Vamos continuar a ler agora o terceiro capítulo desta obra das Mistérios von Kolgata, publicada em 1930 por Boe Inra, e que se enquadra no seu conjunto muito valioso, intitulado Hortos Conclusos. Vamos utilizar a tradução francesa, Le Mister de Kolgata, que foi profusamente anotada comparando com a versão original e com a tradução inglesa. Já lera há algum tempo o primeiro e o segundo capítulo, bastante longos, e este mais curto vai ser lido numa só vez, com alguma rapidez. Uma taça de santo grau para invocarmos as bênçãos dos mestres e do espírito, e uma pintura muito bela do união ao encontro, ao caminho para a luz do Boe Inra. Avancemos então para o terceiro capítulo, que se intitula precisamente Amor e Ódio. Amai os vossos inimigos e fazei bem a todos os que vos odeiam. Em tásperas, frase de Jesus. É extraordinariamente difícil cumprir este mandamento ou recomendação, enquanto que, conscientes de uma má consciência, nos obrigamos a amar. Este aqui, pequeno comentário, consciente da sua má consciência, em tásperas, ou seja, quando nós somos obrigados a amar, porque há esse imperativo, essa recomendação, e estamos a forçar-nos, ora, Boe Inra, considera que isso é errado. E vai explicar-nos porquê. Assim como uma pessoa que recebeu, na sua infância, uma educação boa, porta-se espontaneamente e naturalmente de uma moda agradável, enquanto que, aquele que considera as boas maneiras como algo pesado, mostra-se sempre pouco, correto, desleixado, logo que se encontra em companhia de pessoas mais bem educadas, de igual modo, só é capaz de amar, de um modo livre e espontâneo, aquele que a arte da vida, que é uma arte do amor, se tornou nele parte integrante, de tal modo que domina a sua carne e o seu sangue. Se integrou nele. Onde a carne e o sangue não estão ainda controlados ou dominados pela arte da vida, aí, o amor que nós impomos para obedecer ou cumprir um mandamento reduz-se necessariamente a miseráveis trejeitos. e tem de se transformar em pecado contra a carne e o sangue, em mentira que rói a própria moela da vida, a própria medula espinal da nossa vida. Aliás, pessoas creem em relação a si próprios obrigados a esta mentira e não suspeitam que seria, na verdade, preferível se pudessem alimentar o ódio e a animosidade sem remorsos de consciência. Eles querem parecer aos seus próprios olhos melhores do que eles são e, assim, fecham o caminho que poderia um dia conduzi-los a digirem naturalmente e sem a menor constrição num estado de verdade interior, segundo esse preceito do qual, por medo de se tornarem culpados, eles submetam-se contra o seu próprio coração. Um discernimento obscurecido leva-os aqui por falsos caminhos. Aqueles que seguem tais caminhos querem aprender a amar o amor enquanto odeiam o ódio. Ora, o ódio não é senão a manifestação de uma força impotente. Ou seja, inconsciente da sua potência que, quando ela se manifesta sob a forma de amor chega a libertar-se ela própria. Aquele que pode ainda hoje odiar o ódio não descobriu o amor. mas também aquele que nunca teve ódio não aprenderá jamais a amar. É nas obscuras profundidades abismais primordiais que está enraizada esta força que se desvenda na configuração divina como amor. E é lá que ela produz o seu antipolo o ódio. O ódio e o amor são de essência idêntica tal como as raízes de um calo de trigo são da mesma essência que a espiga a qual dá ao ser humano uma alimentação fortificante. mas de igual modo como entra a raiz e a espiga se encontram no calo numerosos senós existem também variadas estações intermediárias no caminho que partindo da mais baixa impulsão natural do ódio eleva a essa mesma força à sua proximidade de Deus leva ao amor que se desabrocha e se torna todo poderoso. Nenhuma destas estações intermediárias deve ser saltada se queremos aprender em verdade a arte de amar. talvez tu não tenhas chegado senão a um dos degraus intermediários talvez não sejas capaz ainda de um amor verdadeiro e autêntico não te aflijas não procures perturbar as situações ora antes reza antes no teu fórum interior para que te seja concedida a elevada graça de veres a força que te ordena ainda de odiar manifestar-se muito cedo ou em breve como amor sob a forma ou seja na forma mais luminosamente divina. é só assim que tu poderás um dia experimentar verdadeiramente em ti o poder do amor então certamente não conhecerás mais o ódio que é o aspecto inferior da mesma força e não poderás mesmo mais odiar o ódio enquanto for necessário ao amor alguma coisa a odiar seja a coisa mesmo mais abominável o que tu chamas amor não é senão uma criança disforme engendrada pelos teus esforços e sentimentos frustrados e não tem nada absolutamente em comum com o poder do amor divino amor divinos amor 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 durante a tua vida espiritual futura num nível mais elevado quando após a morte do teu animal terrestre que te servia aqui estiveres a começar a tua ascensão e a viveres sob uma forma mais livre e espiritual todas as possibilidades de odiar faltar-te-ão pois nada penetra na vida do espírito puro nada existe no reino infinito do espírito eterno que possa provocar o teu ódio mas enquanto viveres aqui sobre a terra no animal muitas coisas podem levar-te a seres levado a odiar mas o ódio nunca poderá adiantar-te no caminho para ti mesmo no caminho que te leva à tua pátria primordial à verdadeira vida eterna no coração da divindade enquanto espírito puro filho ó filha de Deus no espírito puro no pai das luzes em quem é inerente a glória plena de toda a vida pelos séculos dos séculos uma bela breve comentário uma bela afirmação que é pelo amor pela aspiração do amor pela vivência do amor que nós avançamos no caminho que nos faz voltar ou retornar à nossa pátria original ou primordial à verdadeira vida plena ou eterna no coração da divindade enquanto espírito puro e filho ou filha de Deus no espírito puro no pai das luzes em quem é própria a bem-aventurança plena de toda a vida pela eternidade ou assim seja possamos nós receber tal graça de sentirmos volta e meia esta ligação com a glória plena dosha na tradição grega muito trabalhada também na tradição iraniana na tradição mística dos mestres da Pérsia esta energia de amor e de felicidade e de plenitude que é inerente ou própria da divindade chamada dos indianos dos mestres Vedantes Ananda a Beatitude Sat Shid Ananda Ser Consciência Beatitude ou Felicidade Continuemos Se tu continuas a alimentar o ódio mesmo que penses que só estás a odiar algo que é mesmo odiável tu estás te iludir sob o desenvolvimento da tua força mais alta a força do amor Apesar de que tu outrora tombaste muito baixo do cimo da luz e que te foi então necessário unir-te ao animal terrestre tu és penetrado mesmo aqui em baixo na terra por esta força divina e só depende de ti utilizá-la já que ela permanece em ti na sua forma radiante ou irradiante e divina enquanto amor ou da mudares na sua forma contrária correspondendo unicamente à natureza inferior à vida do universo físico ilimitado tanto em identidades invisíveis que no ser humano que te é perceptível na terra sob a forma animal e Boe avisa que de facto temos que escolher constantemente entre o amor ou o ódio e que ao escolhermos o ódio somos postos em contacto com forças negativas do mundo físico invisível entidades que estão presentes frequentemente em sessões de espiritismo que são sempre perigosas e muito fáceis de essas pessoas se iludirem sobretudo quando há incorporações e pseudo-messagens de grandes seres quando muitas vezes são essas entidades mas falemos apenas nisto continuemos existe de facto neste universo inteligências invisíveis que vivem só para o ódio mas tu não deves odiá-las por maior que seja o ódio com que elas te persigam como vencedor só as podes encontrar quando tu manifestares um amor que desarma o seu ódio mais violento e determinado a tal ponto que elas sejam obrigadas a afastar-se de ti pois sofreriam pelo teu amor tu podes menosprezar o que é de facto desprezável ou seja recusares a tua atenção em função da ausência de valor nelas mas tu não te obrigues a crer que tens que odiá-las desde que tu começas a odiá-las tu ligas-te com todas as entidades deste universo físico que pela sua própria natureza não conhecem esta força elementar primordial eterna que suba forma do ódio e nunca saberão transformá-la em amor ao fazeres tal tu reforças os fluxos do ódio que se derramam nos corações humanos e tu partilhas assim a responsabilidade dos males que tal engendra dos seres desta terra e tu estás a dirigi-los ou tu estás melhor tu estás-te a dirigir para as profundezas do abismo para a aniquilação em vez de estar a desilufar para as alturas aqui um breve comentário temos aqui boa e narrado a afirmar quando necessário é preciso discernirmos se estamos a desenvolver setariamente posições de ódio contra outras religiões contra outros países contra outros partidos contra outras pessoas e estamos no fundo em envolver-nos em energias negativas que deixamos o corpo físico não nos levam para as alturas mas vão nos precipitar para níveis muito pesados e densos abismais continuemos as inteligências poderosas e invisíveis da natureza física universal cuja vida está limitada no tempo mesmo que ela se possa contar por milhares de anos entre parênteses portanto não é não são imortais e aqui podemos referir certos espíritos da natureza certas entidades ditas lemurianas que chamam esperança continuamente lutam pela tua posse pois elas são incapazes de reconhecer o mundo espírito e consideram a ti apenas como um sujeito delas como algo dominado por elas todas estas entidades não estão igualmente votadas ou ódio e muitas imaginam-se mesmo de boa fé proteger-te contra um erro quando elas tentam perturbar ou entravar a tua ascensão para o espírito puro e tentam manter-te sob a sua dominação tens de saber que graças à força do amor que elas as melhores dela ignoram mesmo que estejam desnudadas despidas de ódio tu és infinitamente mais poderoso que elas aqui é importante termos esta consciência pois muitas vezes ou algumas vezes nos sonhos ou ao longo da vida podemos encontrar experiências com entidades deste género ou então na vida real com pessoas ligadas a estas forças que tentam entravar a nossa ascensão ou então com seres que estão sujeitos a estas entidades que os controlam e dominam completamente através das concepções religiosas que as pessoas adotaram um exemplo típico são as igrejas estilo igreja universal do reino de Deus ou outras que criam concepções de Deus muito primitivas a concepção de Jeová que é de facto uma entidade do mundo invisível que por mais que as pessoas como Nietzsche e outros disseram Deus está morto continua a ser alimentado por estes seres e alimenta-se deles e a forma como nós vemos que estas entidades são no fundo negativas é como os seus pastores são na maior parte dos casos grandes croques e grandes abusadores e estão de facto sectarizando as pessoas perturbando a ascensão espiritual delas no post-mortem isto é muito grave mas de facto sucede as pessoas não têm discernimento e por diversas razões muitas vezes de boa-fé deixam-se apanhar por estes grupos que lhes dão algum apoio emocional que lhes dão algum apoio educativo ou mesmo social mas que acabam por condicioná-las e limitá-las pois a divindade não é para ser acreditada e ainda por cima através de concepções mais que ultrapassadas tal a Deus Jeová vingativo exclusivista tão visível nos salmos mas divindade tem que ser vivenciada no interior como luz e amor e é uma experiência pessoal que cada um de nós tem que fazer possa a luz iluminar tais pessoas possam as trevas que reinam nessas seitas e igrejas diminuírem e as pessoas libertarem-se e avançarem mais no seu caminho para a luz é preciso ou tens de saber que tu pela tua inteligência terrestre encontras-te de facto abaixo de muitas dessas poderosas entidades que o teu pensamento é muitas vezes ou largamente submetido à sua influência despótica mas que tu podes apesar de tudo graças a este elemento espiritual que te habita chegares a um conhecimento que para elas permanecerá sempre encerrado pois elas são incapazes com efeito de chegar ao espírito pois elas não são espírito e portanto a existência do espírito não se pode revelar no seu saber por mais elevado que seja tal como tu não poderás revelar um animal desta terra a plenitude dos teus pensamentos e dos teus sentimentos não te deixes pois mistificar e não leves os teus olhos em aspiração para o que se encontra para tudo o que se encontra acima de ti há só um ou algo que merece o teu respeito que leves para ele um olhar fervente fervoroso ardente e tal está bem ao de cima desta natureza física universal com as suas religiões poderosas imperceptivas aos nossos sentidos de altas inteligências e identidades que regem ou modelam o mundo das formas dos planos invisíveis a aspiração amorosa e ardente do teu olhar interior deve ser reservada unicamente à tua pátria permudial no reino do espírito puro e tu deves viver no amor estar em amor se tu queres atingir esta frase é muito importante esta ideia é que o nosso verdadeiro amor espiritual e interior e maior deve estar reservado e deve ser fortificado e deve ser orientado nesta aspiração à comunhão com o reino divino ou com o reino de espírito com a nossa pátria primordial e é pelo amor que tal se consegue e portanto as nossas meditações têm que ser vivenciadas com uma persistência ao longo dos anos para que se vá abrindo esta claridade no olho espiritual e a transparência e de afinidade do nosso coração para que a presença divina ou a do mestre ou das bênçãos deles se manifestem em estados espirituais que não têm que ser nem espetaculares nem estáticos mas são simples e puros vivências espirituais de amor de felicidade de infinidade infinitude continuemos continuemos o grande ser amante outrora na gólgota libertou das suas cadeias o amor que tu faças parte ou não dos seus fidéis que se chamam cristãos em lembrança daquele que foi um cristos um ungido do mais alto grau consagrado ou não tu só participarás na força que ele libertar quando tu tiveres tu próprio dado ao amor aberto ao amor um espaço e um campo de ação na tua vida se tu tiveres dado ao amor espaço e campo de actividade na tua vida no teu dia a dia o amor manifesta-se e irradia do teu coração essa energia de abrigação e de dádiva e de impulsão ao alto em unidade sem amor jamais conhecerás a libertação ou seja só pelo amor te podes libertar o amor proveniente do sol do amor mais íntimo ou do mais íntimo do sol do amor chamou-te a existência a partir ou do seu próprio seio de si próprio a partir de si próprio é onde de tempo antes e somente o amor te poderá reconduzir a tua a tua pátria primordial amor omnia vincit posso o santo grau do amor estar vivo luminoso e por vezes mais cheio em nós possamos tanto ora nele receber as bênçãos do alto tanto outras vezes partilhá-lo em amor com os cheiros como ao longo dos séculos tanto tem acontecido por vezes de forma mesmo intensas fisicamente estou-me a lembrar do encontro do mestre Darashikó príncipe mogol filho do construtor do Taj Mahal uma das obras primas da perfeição e portanto da beleza na terra quando se encontrou pela primeira vez com o seu mestre Mian Mir e que ele lhe chamou aproxima-te de mim e depois lhe pediu para ele abrir o peito e encostar o seu peito ao dele e Darashikó teve uma experiência espiritual na qual ao fim dele pouco tempo teve que parar tal a felicidade tal a elevação da energia interior dentro dele e o desabruxar dessa união de dois espíritos em amor na comunhão do amor divino possa então este pequeno leitura com uma gravação muito bela aqui o mestre Jesus na pintura de Boine Ra e um cálice do santo grau da tradição perso-iraniana transmitirem-nos inspirações de amor e de paz e que este ensinamento nos impulsione nesta respiração neste erguer do olhar interior para a pátria original para os mestres para a fonte do amor mais íntimo da divindade e de onde viemos estes são ensinamentos dos mais elevados que podem ser dados tão diferentes de tanta tanta mistificação que corre hoje por aí em tantas seitas e grupos e iniciações e canalizações e incorporações e cabalices e mesmo astrologices e tanta coisa que existe que apenas complica e desvia as pessoas do seu caminho verdadeiramente espiritual e em certos casos enceitas mais graves as condicionam no além de formas muito limitadas e sofridoras posso então esta sabedoria que Boi-Nerrá nos transmite ser inspiradora de maior silêncio interior e de maior comunhão com as forças divinas meditemos então em luz e amor bom Obrigado.